Aí sim, aí sim! Agora nós vamos para o seno do arco triplo, seno de 3x. Professor, oh my Godson, como que eu vou fazer isso? Calma! Bom, nós vamos precisar do seno do arco duplo, que é 2 seno x, cosseno x, e do cosseno do arco duplo, que é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E também conhecer a nossa querida relação fundamental da trigonometria. Se você não está lembrando isso daqui, acessa essa minha playlist aqui de trigonometria, tem muito conteúdo de trigonometria lá legal para você estudar. Vem comigo! Então vamos lá! Seno de 3x, primeira coisa, 3x pode ser quebrado em x mais 2x. Essa é a grande sacada, então vamos lá! Então eu vou ter seno de 2x mais x. Só que você conhece outra fórmulinha. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe a. Seno a, cosseno b, seno b, cosseno a. O sinal que vem aqui é o mesmo que o de k. Então nós vamos dar aquela fórmula agora. Soma de arcos. Então vamos nessa? Ó, esse aqui é o nosso a, esse aqui é o nosso b. Então vamos que vamos! Seno a, cosseno b, seno b, cosseno a. O sinal que vem aqui é o mesmo que o de lá. Beleza? Tranquilo? Excelente! O que a gente vai fazer agora? Agora nós temos um seno de 2x aqui, que a gente sabe que é 2 seno x, cosseno x. E nós temos um cosseno de 2x, que a gente sabe que é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Beleza? Então vamos lá! Então o nosso seno de 3x é igual, no lugar do seno de 2x, eu vou pôr 2 seno x, cosseno x, que está multiplicando o cosseno de x, mais esse seno de x, que multiplica o cosseno. Só que o cosseno de 2x é isso daqui. Ah, professor, então nós estamos trocando, nós estamos pegando informações que a gente já conhece e trabalhando com elas. Tudo bem até aí? Tudo bem! Agora vamos continuar. Seno de 3x é igual, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, 2 seno x vezes cosseno ao quadrado de x, mais propriedade distributiva, seno vezes cosseno ao quadrado, e seno vezes seno ao quadrado, seno ao cubo. Tudo bem? Susta na montanha russa? Vamos lá! Agora, 2 vezes seno vezes cosseno ao quadrado, mais uma vez seno vezes cosseno ao quadrado, 2 mais 1 dá 3. Então nós temos que o seno de 3x é 3 vezes o seno vezes cosseno ao quadrado, menos seno ao cubo de x. Maravilha! Sussa na montanha russa? Legal! Agora vamos continuar. Eu posso pegar esse cosseno ao quadrado de x e falar que é 1 menos seno ao quadrado. Hum, é verdade! Então, seno de 3x é igual a 3 seno vezes 1 menos seno ao quadrado, menos o seno ao cubo. Que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Olha só que legal! Agora vamos distribuir 3 seno de x menos 3 seno ao cubo menos seno ao cubo. Portanto, nós temos que o nosso seno de 3x é igual 3 seno de x menos 3 seno ao cubo menos 1 seno ao cubo menos 4 seno ao cubo de x. Seria aqui uma relação muito bonitinha, já muito maravilhosa. Legal! Se quiser, você pode colocar ainda o seno em evidência. Você pode escrever que o seno de 3x é igual a seno de x vezes 3 menos 4 seno ao quadrado. Outro resultado também aí. Professor, aqui, se eu quisesse colocar o seno em evidência, poderia também, sem problema nenhum. Está aí o nosso seno do arco triplo. Se você gostou, já deixa aquele joinha aí, já deixa aquele like esperto para a gente, inscreva-se no canal, ative o sininho e está passando uma recomendação legal de mais um vídeo para você aqui no Tá Lembrando? Beijo do Prover São Rabo Jesus, bora para o trote! Tchau!